Fala família, tudo bom? Mas o Sepulveda responde essa pergunta, eu pensei em deixar pra fazer o Sepulveda responde mais pra frente, daqui a alguns meses, mas eu achei tão interessante e eu acho que tem tanta gente com essa mesma dúvida que eu vou responder logo e antes mesmo de fazer o teste na motocicleta que eu vou citar aqui. A pergunta veio pelo WhatsApp e é do meu querido Gabriel, de Ceilândia, no Distrito Federal. Beijão Gabriel, obrigado pela pergunta inteligente. E aqui ele coloca o seguinte, fala tio Chico, primeiramente bom dia, acompanho seu canal há um bom tempo e queria dizer que sou fã do seu trabalho. Tenho uma dúvida e eu tenho certeza que você poderá me ajudar. Tio Chico, estou à procura da minha primeira moto e estou sem saber qual a melhor opção. Porém, por indicação de pessoas, tenho dois modelos em mente. A Yamaha Fazer 250 ABS usada, mais ou menos 13 mil bolsonaros. Ele colocou aqui o Gabriel. Ou a nova DR-160 que por algumas pesquisas que eu fiz, o preço estipulado dela é em torno de 12.500 bolsonaros. Me ajude qual seria a melhor para uma pessoa que só vai para o trabalho e para a faculdade. Então, observação, ele só vai para o trabalho e para a faculdade. Porém, a mecânica consagrada do motor da Fazer 250 e seu ABS também me chama muita atenção. Achei válido fazer esse comparativo, pois estão na mesma faixa de preço. Fazer 250 usada versus DR-160 da Raudil Nova, zero quilômetro. Me dê sua opinião, um abraço e fique com Deus. Gabriel, de Ceilândia. Quando eu respondi para Gabriel, eu acabei confundindo as bolas, mas aí eu vou aproveitar essa minha confusão e vou misturar tudo aqui. Eu acabei pensando que ele estava falando da Fazer 250 anterior ao facelift. Ele está falando da Fazer ABS, que é essa Fazer nova que a gente já conhece. E aí eu confundi e citei a Fazer antes, ou antes do facelift, que é aquela Fazer que vocês viram aqui nesse vídeo, ou aqui, aqui mesmo, aqui, nesse vídeo com o Matheus, que é meu afilhado. Beijão, Matheusinho. E eu fiz o vídeo com a Fazer 250 dele, 2017, uma Fazer que foi a última lançada antes do facelift. E aí, Gabriel, eu falei para o Gabriel o seguinte, eu vou responder aqui para a Gabriel e eu acho que muitas pessoas vão ter essa dúvida. É o seguinte, eu falei para o Gabriel, eu respondi para o Gabriel, que eu acho que a DR-160 vai abalar muito o mercado, mas eu não tenho ainda informações suficientes e eu não testei a moto. E essa moto será muito bem testada aqui no canal, porque ela vai chegar no meu patrocinador, que é Guimarães Motos. Eles vão deixar a moto comigo por um tempo. Então, eu vou ter aí uma noção muito legal dessa moto. Vai ser muito bom, galera, porque eu vou entender muito bem dessa moto. Mas agora, nesse momento, eu desconheço muita coisa. Eu sei que a moto vai chegar com muitas vantagens, suspensão invertida, farol diurno, aquele DLR, eu acho que é DLR, que é aquele LED. Vai ter um painel completo. É uma moto esportiva de 160 cilindradas. E uma moto que me parece ter uma mecânica muito boa. Mas eu ainda não testei a fundo para poder dizer assim, beleza, pega uma DR-160 e... Deixa a Fazer 250. Eu não posso fazer isso, ser irresponsável de falar de uma moto que eu... Não é que eu nunca rodei, mas é uma moto que nem ainda chegou às concessionárias. Parece que há dois dias que o primeiro proprietário aqui no Brasil recebeu e foi lá do Rio de Janeiro. Então, galera, eu respondi para o Gabriel que seria interessante ele buscar uma Fazer 250, 2017, seguindo aí a mesma orientação que o Mateuzinho fez, comprou uma 2017, a versão antiga, antes do facelift, que, na minha opinião, é melhor do que essa versão atual. Por que que eu acho melhor? Porque ela, claro, ela não... Deixa eu me fazer entender. Eu acho ela melhor. A opinião é minha, tá? Porque eu vejo que as virtudes que ela tem são superiores a essa moto nova. Claro que essa versão nova, ela tem 5 quilos a menos. É muita coisa. E ela acaba sendo mais econômica, por você ter menos peso, tudo mais. Só que eu acho que ela é uma motocicleta pouco confortável para quem vai de garupa. Claro que, no caso do Gabriel, ele não falou de garupa. Ele falou que ele vai para a faculdade e para o trabalho. Então, essa versão 2017 ou 2018, essa nova com ABS, ela atende ao Gabriel. Então, Gabriel, minha recomendação. Não vai de DR-160. Ela ainda é uma incógnita. É uma moto que chegou agora. Enquanto a fez, é uma moto consagrada. É uma moto com motor durável. Uma moto que o motor vai mais de 200 mil quilômetros, quando bem cuidado. Uma motocicleta econômica, muito equilibrada. E eu, particularmente, adoro a versão até 2017. É uma versão... Essa, de 2012 a 2017, é uma versão muito equilibrada. Muito equilibrada mesmo. A versão, além de muito bonita, ela tem um banco confortável, tanto para o garupa quanto para o piloto. Ela tem um conjunto mecânico muito confortável. É uma moto econômica, bonita. E você encontra aí na faixa dos 12 aos 13 mil, como você mesmo falou. Por exemplo, o Mateuzinho, ele comprou a dele por 12 mil. Uma moto... Assista um vídeo lá do review. Eu vou colocar... Acho que eu vou colocar os dois vídeos. Eu vou colocar agora do review. Eu coloquei do test ride. Agora eu vou colocar do review aqui. E assistam que ele vai falar quantos quilômetros foi que ele comprou. E eu vou mostrar a moto em detalhes. A moto está novinha. Então, eu acho que vale muito mais a pena você pegar por 12 mil reais uma Fazer 250 usada, dessa versão antiga. Ou, sim, comprar essa versão nova, já com ABS, bem mais seguro, por 12 mil, por 13 mil, 12 mil e 500. Só que, Gabriel, eu vou te falar uma coisa e também para você, meu inscrito ou minha inscrita, que quer comprar moto usada. Eu sempre digo aqui, mas não me canso de falar. Nunca compre moto usada sem antes levar para o teu mecânico de confiança. Sempre leve a motocicleta. Aí você tem duas opções. Ah, mas o meu mecânico de confiança não pode ver a moto. Ele não tem como sair da oficina dele e ver a moto. Aí você vai tentar negociar com o proprietário da moto para levar a moto até a oficina do seu mecânico de confiança. Mas, se seu mecânico pode ir até o local onde está a moto, você vai pagar para ele, claro, porque é o tempo de trabalho dele. Você vai contratá-lo e vai pagar para que ele vá ao local e avalie a motocicleta para você. E o mecânico que sabe, o bom mecânico, ele vai, através das técnicas, ele vai saber se está precisando, se tem algum problema com a válvula, se tem algum problema de vazamento, enfim, algum problema mecânico. E aí ele vai poder te dizer quanto mais ou menos você vai gastar para poder resolver esses problemas. E aí você vai tentar negociar com o proprietário, se valer a pena, baixar o preço para você poder compensar esses valores aí que você vai gastar na manutenção da motocicleta usada. Ou sair de um barril dobrado. Então, quem vai te dizer isso é o seu mecânico. Tio Chico, eu não tenho mecânico de confiança. Então, não compre. Não compre. Não compre. Junta mais dinheiro ou entra no consórcio. Junta mais dinheiro, compra a vista uma Fazer nova, zero quilômetro. Poxa, mas eu não tenho para comprar a vista. Então, entra no consórcio. Esses 13 mil que você ia dar numa moto usada, você entra no consórcio e dá o lance de 13 mil. E aí você vai pagar uma prestação muito pequena. Ah, aí eu sei que muita gente vai entrar aqui. Ah, mas é porque o juros é muito grande. E você vai pagar valor de não sei quantas motos. Isso me cansa um pouco, essa galera que fala isso. Essa galera tem que entender que muitas pessoas no Brasil não têm dinheiro para comprar moto à vista. Infelizmente, essas pessoas só têm condição de comprar moto dessa forma. Parcelado. Eu entendo a boa intenção dessas pessoas quando falam e que querem conscientizar o brasileiro a juntar a grana para poder comprar uma moto zero. Só que muitas pessoas também não vão ter paciência de viver usando um transporte público que é precário. Se o Gabriel, por exemplo, tem 13 mil reais, meu conselho, Gabriel, entra num consórcio, cara. Pega uma Fazer zero quilômetro. Pega esses 13 mil e dá o lance. Em um mês ou dois meses, você tira uma moto zero, cara. E você vai pagar uma prestação muito pequenininha num período de tempo muito curto. Ah, mas você vai pagar X vezes mais a motocicleta? Vai. Mas você vai ter uma motocicleta zero quilômetro que não vai dar dor de cabeça nenhuma para você por três anos. Porque o picolé de chuchu dá três anos de garantia. Você vai fazendo as manutenções lá e a moto não vai dar problema. Não dá problema. E se der, aí são coisas específicas que eu não vou também ficar criando situações sabendo que a Fazer é uma moto muito boa que não dá problema. Os problemas que podem ocorrer são problemas bem pontuais específicos de uma unidade, ok? Você percebe que eu estou tentando me salvaguardar de todos os tipos de comentários que podem ocorrer aqui de várias situações. Mas, enfim, essa é a minha sugestão. Não vai de DR-160 agora. Não é porque eu não gosto da moto. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma moto que vai revolucionar o mercado da DR-160. Mas eu não acho prudente você fazer essa compra agora. Vai de Fazer, tá bom? Deixa o seu comentário aqui. Quero saber o que vocês pensam. E, para fechar, quero pedir novamente. Eu tenho feito isso com constância. Vou repetir. E não vou me cansar de repetir. Não saia de motocicleta de casa. Nesse período de quarentena, deixa a moto em casa. Não saia de casa. Não vá dar volta. Isso aqui não são férias. Não são férias prolongadas. Isso aqui é quarentena. É lugar para ficar em casa. Para você evitar ficar doente. Ou se você já está doente, de não contaminar outras pessoas. E outra coisa. Você saindo de motocicleta de casa. A não ser que seja por uma extrema necessidade. Vai que você só tem uma moto para poder ir para os locais. Beleza. Vai. Faz o que você tem para fazer e volta para casa. Mas para passear. Dá uma volta de moto. Eu até comentei isso no vídeo. Não vou dar umas voltas de moto. Só que eu comecei a ver que não. Realmente. Tem que ficar em casa. Não vou nem dar esse exemplo para vocês. Se eu for para o supermercado. Para a farmácia. Eu vou justificar para vocês. Eu vou filmar. E vou mostrar. Porque faz parte do desafio da Voltus EV1. Mas para dar volta. Para mostrar vídeo para vocês on board. Mostrando como a cidade está vazia. Eu não vou ser irresponsável de fazer isso. Seria uma irresponsabilidade minha. Eu que preciso dar exemplo para vocês. Então não saiam de casa. Não se coloquem em risco. Eu tenho recebido mensagens no WhatsApp. De pessoas pedindo para que eu peça a vocês. Para que não saiam de casa. Porque se vocês sofrerem um acidente de moto. Vocês terão problemas para serem atendidos nos hospitais. Seja público ou particular. Porque o foco agora é atender as pessoas que estão com problemas. Então vocês vão ficar lá com problemas. Para sofrerem uma cirurgia. Ou qualquer outra coisa. Por favor. Não saiam de casa. Tá bom? Segundo ponto. Doem sangue. Saiam de casa sim para doar sangue. Isso sim vocês vão estar ajudando a salvar vidas. Tá bom? Se você pode sair de casa. Saia e vá doar sangue. É só o tempo de você ir doar sangue e voltar para casa. Você vai estar fazendo uma... Uma atitude de amor. De compaixão e de empatia por outro humano que você não sabe nem quem é. Mas muitas e muitas pessoas daqui para frente vão precisar do seu sangue. Então doe sangue. Doe sangue. Tá bom? Se você tem o peso e tem condições de doar sangue, doe sangue. Se você mora perto de um hospital. Até mesmo se você não mora perto de um hospital. Mas se tua cidade tem um hospital. Ou se tem um posto de coleta de sangue. Vá. Doe sangue. Tá bom? Um beijo para vocês. E vamos passar por essa juntos. Todos os dias eu vou estar fazendo lives. Ainda não defini o horário. Mas me acompanhe aqui no Instagram. Quer dizer, lá no Instagram. Ou aqui no YouTube. Que eu vou estar sempre comunicando a vocês. E vou estar fazendo live durante o dia. Tá bom? Agora a gente vai estar no estúdio. Beijão para vocês. E até amanhã. Valeu.